Fábio Ruivo, mais conhecido como DJ Ruivo. Hoje ele é uma referência em produção de novos talentos do mundo do funk. Ele foi ganhador do programa Astros USBT em 2008. Contratou um DJ, o DJ Ruivo, que é um dos mais conhecidos de São Paulo. Misturando com o funk, se você pegar a Tati Zaki, é um reggaeton. Inclusive lá na Baixada tem um DJ chamado DJ Ruivo, que é o rei do reggaeton. Salve, salve galera, eu sou o DJ Ruivo GR6, produtor dos maiores nomes do funk de São Paulo. Estou aqui para convidar você que é MC, que quer gravar seu funk, o seu rap, a sua música aí. Mês de fevereiro, está chegando o carnaval. Abrimos a agenda do mês de fevereiro de 2019. Com vagas limitadas, aproveite as promoções aí, tá? DJ Ruivo, com toda essa estrutura aqui, magnífica aqui, ó. Maior estúdio do funk do Brasil, da Baixada para o Mundo, parceirão. Venha gravar aí, você que nunca gravou em estúdio profissional, vai ter a oportunidade agora. Então venha gravar com o DJ Ruivo, certo? Anota aí, ó. WhatsApp aí, ó. Tá ligado? 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Somente nesses WhatsApp, entre em contato com a gente, tá? E a gente vai dar toda a estrutura para você. De repente você não está com a música pronta, vamos tirar um campo harmônico, vamos afinar a sua voz. De repente o MC não está com a música, tipo, por completo. A gente vai ajudar você a melhorar e já lançar para o mercado, incluindo divulgação em todas as redes sociais, certo? Tem muita divulgação aí, também tem direção vocal, certo? O MC que às vezes está despreparado, vamos aquecer a sua voz, vamos preparar tudo para estar gravando a sua música, tá bom? E é isso. E masterização, a música sai daqui para o mercado. Então aproveite aí, mês de fevereiro, vagas limitadas, corra, aproveite. Marque cinco amigos aí, ó, nos comentários aí, ó. Entre em contato aí no WhatsApp, certo? Somente nesses números e tamo junto. Quero agradecer a todo mundo aí que está acompanhando o DJ Ruivo, né? DJ Ruivo aí, ó, que lançou o hit do verão, é, o hit que toca, já é o quarto carnaval que a gente está tocando aí. Aquela música, chupa, tam, 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 namaciota, tam, 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 é, hit do DJ Ruivo, produção de DJ Ruivo, já é o quarto carnaval que a música está tocando pra caramba, o quinto, não sei. Só sei que todo carnaval a música toca, produção de DJ Ruivo aí, né? E você pode estar conferindo também outras produções que o DJ Ruivo produziu aí, né? MC Livinho, MC Lom, MC Monzinha, Tati Zaki, Cauã, Nego Blue, Neguinho Cacheta, mano, tem muitas produções, MC da Leste. Então, corra, aproveite promoção, meio de fevereiro, DJ Ruivo, GR6, beijão no coração pra todos os fãs, e é nóis, tamo junto, fudeu, pau!